Falando de moda aqui na Louvre com a Luciana, um prazer estar com você. A Luciana que traz aí tantas dicas pra gente e hoje pra falar de festa. Pra falar de festa, final de ano, promoção aqui na Louvre, tem melhor? Não, não tem. Até porque realmente o final de ano é uma época... A gente usa festa o ano todo, a roupa de festa ela é atemporal, mas o final de ano é especial. Super especial, final de ano propicia muita roupa de festa, tem formatura, tem muito casamento, tem festas de final de ano lindas, festas black tie. E o verão, pra gente que mora em país tropical, é tudo de bom, né? Agora, imagina, final do ano, a roupa de festa e ainda com promoção, não dá pra perder. Gente, e aqui na Louvre, agora vamos falar dessa promoção, porque eu fiquei curiosa. Qual é a promoção? Um andar inteirinho em promoção. Todos os vestidos com o mesmo preço, todos por seis vezes de 166. Gente, todos, qualquer um? Qualquer um. Então a promoção chega até mais de 70%. Tem uns vestidos que saem aí com 75, 76% de desconto. Gente, realmente é muita diferença. E são vestidos lindos. E aqui na Louvre a gente vê que vocês têm, assim, uma variedade enorme, porque tem vestido, por exemplo, de todas as cores. Tem, tem todas as cores. Tem dourado, tem prateado, tem o azul, tem o azul marinho, tem o azul royal, tem o azul carbono, tem todas as cores. Agora tá muito em alta as noivas darem a cartela de cores. Gente, pode vir com a cartela aqui e vocês vão achar. Ah, é? Nossa, adorei essa dica. Como é que é isso? É uma moda agora? É uma tendência? É uma tendência. As noivas dão uma cartela de cores para as madrinhas, para que o altar fique bonito. E fica muito chique mesmo, né? E as madrinhas vêm com a cartela de cores, já entram e falam assim, Ai, eu preciso dessa coisa. Será que tem? Gente, aqui tem todas as cores. Pode vir com a cartelinha de cores que aqui você vai achar. E essa cartela de cores no altar, são nos mesmos tons ou são tons diferentes? São tons em degradê. Cada noiva é muito específica, né? Então tem noiva que fala, olha, quero todo mundo de marinho, outra quero todo mundo em tons de azul. Outras falam, não, você tem esses três tons de vermelho para ir. Cada noiva tem a sua própria afinidade, mas que o altar fica lindo, fica. Agora, é legal, é interessante a gente saber disso, ouvir isso, porque realmente eu já notei aqui na Louvre, no seu espaço de festa, que realmente existem muitos tons. Então, por exemplo, quando a gente fala de lilás, então tem desde o nude, do rosa, do rosê, o lilás, e são vários tons. Quer dizer que isso, então, você já traz isso para a Louvre para atender essa necessidade. Sim, a gente já sabe que tem essa demanda e que, assim, a cartela de cores é imensa, imensa, imensa. Imagina aquele lápis de cor que a gente via antes, que tinha, sei lá, 300 cores, 400 cores. E é isso a roupa de festa, né? Tem que ter variedade, tem que ter numeração. E aqui tem tudo, tem variedade, tem numeração, tem uma gama de cores incrível. Tem tudo, vale muito a pena. E tudo isso que a gente está falando, neste momento, em promoção, são seis parcelas. Seis de 166,66. Gente, incrível. É, realmente. E tudo isso com horário super estendido. Eu acho muito bacana. Você que trabalha, você aí de Ribeirão, preto e da região, pode vir para cá, não tem erro. Não tem erro, a gente está de segunda a sexta, das 9 da manhã às 7 da noite, aos sábados, das 9 da manhã às 3 da tarde. E todo feriado a gente trabalha. Das 10 da manhã às 4 da tarde. Dá para vir, dá para aproveitar. Estamos esperando todo mundo aqui na João Penteado, 742, esquina com a São José.